Olá, seja muito bem-vindo ao Isto é em Tóquio, programa que te mantém informado sobre tudo o que está acontecendo nos Jogos Olímpicos de 2021. E esta nossa segunda edição é muito especial, porque a gente passa a agenda dos atletas brasileiros, tudo o que envolve os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Exatamente, dessa forma você fica bem informado e sabe exatamente o que você vai assistir e a hora que você vai assistir. Então está no ar o Isto é em Tóquio. E o Isto é em Tóquio é um oferecimento da XP Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos, muitíssimo obrigada pela companhia. Comigo aqui e com a Helena Kalil, estamos recebendo quem, Helena? O nosso queridíssimo Antônio Carlos Duarte. Seja muito bem-vindo, Dudu. Olá, Camila. Olá, Helena. Vamos falar aí da expectativa que a gente tem para as próximas competições envolvendo os atletas do Brasil. Quem sabe, já que na última madrugada e noite nós não tivemos medalhas, quem sabe não aparece uma medalha na canoagem, porque a gente está pensando nela. Não aparece coisa boa no judô também, que a gente vai ter feras no judô. Então, enfim, vamos aguardar. A gente já fala sobre isso. Estamos com os dedos cruzados aqui, né? Diga, Helena. Não, que agora a profecia do Dudu realmente funciona, né? O Dudu falou que nesta madrugada a gente teria medalhas, até no plural. Vamos esperar, então, nesta noite, nova madrugada, começo da manhã. E para falar sobre tudo isso, para a gente projetar principalmente em uma modalidade específica, posso chamar o pessoal do futuro, Cami? Por favor, por favor, ó. Vamos lá para o Japão, vamos lá para Tóquio, para quem está 12 horas à frente. Hoje, como técnico da seleção feminina, mas que já fez história nos Jogos Olímpicos, sendo o primeiro brasileiro do tênis de mesa a se classificar as oitavas de final em Atlanta 96 e é também o atleta com o maior número de medalhas, o terceiro com o maior número de medalhas em Pan-Americano, de todas as modalidades. Estou falando dele. Goiama, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sona Plastia. Aê! Só está... Só precisa desmutar. Goiama, ele está no mundo. Pode desmutar, Sá. Está no mundo. Desculpa, desculpa. A emoção de participar do programa, eu esqueço dessa. Eu não sou muito bom nessas coisas, me desculpa, mas é um prazer estar falando com vocês. Estamos juntos. O prazer é todo novo. Eu apanho aqui também. Queria falar com você, Hugo, para a gente falar sobre o tênis de mesa, que conseguiu mais um feito histórico. Eu relembrei aqui o seu em 1996. O Hugo Calderano, ele acabou tendo a mesma marca que você nos Jogos Olímpicos do Rio. E agora nós vimos dois representantes nas oitavas de final e o Hugo avançando às quartas. O que você pode falar sobre a modalidade, sobre o tênis de mesa? O que tudo isso representa? E também os fatores que levaram a esse desempenho, a essa campanha tão bem vista, tão positiva nessa edição dos Jogos Olímpicos. Ah, Helena, esse é realmente o resultado de um trabalho muito sério, muito bem feito. O Hugo Calderano treinando há muitos anos já lá na Europa, na Alemanha. O Gustavo Tzboi é a mesma coisa. E é isso, lógico que o foco de cada um também é importante. Mas o Hugo, assim, ele tem uma inteligência muito grande, ele tem um talento muito grande também. Gustavo, uma perseverança, né? Essa já é a quarta Olimpíada dele e foi a melhor que ele participou, sabe? Então, assim, mostra o crescimento e aquela mistura, né? Dos novos, né? Entre aço que é o Hugo e o mais veterano que é o Gustavo. A gente não pode falar velho, porque quando me chamar de velho eu ficava bravo, né? Então o Gustavo é experiente também, né? Mas é legal, sabe? A gente também fica bravo. É, né? Mas, assim, mostra que fazendo um grande trabalho, né? A gente vai... Eu, como fui eu e o saudoso Claudio Cano, né? Com certeza fomos exemplos para essa garotada. E hoje os que estão aqui vão ser exemplos para o futuro. Então foi uma participação muito importante como esse jogo do Olimpíada de Tóquio. Hugo, eu queria falar um pouquinho. Primeiro eu queria falar que eu sou uma grande fã do seu trabalho. Eu sempre fui. Estava brincando. O pessoal aqui já está sabendo. Que eu fui campeã de tênis de mesa no bichuspe quando eu entrei na faculdade. Ô, louco. Sério, que legal. Eu não fui usar tênis de mesa, mas, assim, faço completamente longe de qualquer nível profissional. Ainda estou no pingue-pongue. Não cheguei ao tênis de mesa. Mas uma das coisas que eu queria falar com você é o seguinte. A gente tem acompanhado aí a Raíssa, por exemplo, no skate. E hoje de manhã a gente deu essa notícia, né? Que a Raíssa fez aí aquela campanha espetacular e a venda de skates subiu em 80%. Então, esses esportes que eles não são, de fato, tão tradicionais do povo brasileiro, quando tem um bom desempenho em Jogos Olímpicos, a gente vê um boom gigante. E eu sei que na sua geração, na época, logo depois que acabavam os Jogos Olímpicos, que as pessoas acompanhavam, tinha também esse boom do tênis de mesa. E a gente espera que, dessa vez, tenha também, por a gente ter alcançado esse efeito histórico. Eu queria que você falasse como é que você vê o incentivo, o patrocínio do tênis de mesa, como é que é o dia-a-dia de um atleta de tênis de mesa, fora esse período de Jogos Olímpicos. Quando acaba a competição, sai, como é que é o preparo? Porque se a gente falar só nesses quatro anos, a cada quatro anos que acontecem os Jogos Olímpicos, é muito pouca coisa. E um atleta precisa de muito mais do que isso. Mas a gente não tem esse conhecimento. Como é que é a vida do atleta do tênis de mesa? Olha, primeiro, Camila, parabéns aí pelo seu título, viu? Muito legal. Eu tenho parabéns do Goiama, gente! Por que você não trouxe o troféu, a medalha? Porque eu não tenho. Mas é muito legal, né? De você ter participado, né? É muito legal mesmo. E realmente, em 2007, foi muito legal. Por exemplo, nós tivemos os Jogos Panamericanos do Rio. A gente conquistou medalha de ouro. Um dia eu estava no shopping, depois do PAN, aí um pai e um menino veio para mim e falou assim, ó, parabéns pela medalha e tal, mas você é culpado de uma coisa. O que foi? Eu tive que comprar uma mesa de tênis de mesa para o meu filho. Então, são exemplos que mostram que o esporte depende muito de resultados, é claro, né? E eu tenho certeza que depois dos Jogos Olímpicos vai crescer muito também a venda de raquetes, a procura de jovens interessados, crianças interessadas em participar de treinamentos nas escolas. Porque existe muito ping-pong por aí. A gente fala que ping-pong é isso, aquilo, mas eu comecei pelo ping-pong. E agora com esses resultados em Olimpíadas, tenho certeza que a garotada vai gostar de praticar, vai entender mais como que é o esporte, né? E é torcer para que isso aconteça mesmo. Ah, e a Camila perguntou sobre o patrocínio. É, realmente é difícil, né? Não vou falar que é fácil, como toda a maioria dos esportes, né? Mas a gente não pode desistir. A gente tem que fazer a nossa parte, que é continuar treinando. Assim, os mesoternistas, a gente tem que sempre estar jogando no exterior, né? Participando de ligas, treinando, participando de competições. E para isso precisa de verbas, né? A confederação ajuda na medida do possível, com certeza. A gente sabe que é muito difícil participar de todas as competições. Mas como eu falei, a gente não pode desistir, né? Tem que correr atrás de muitas coisas também. Tem que investir, né? Alguns atletas têm que investir também. Acho que não pode ficar só esperando a ajuda, né? Da confederação ou de patrocínios, sabe? Tem que correr atrás para que, senão, ele não vai ter resultado. E sem resultado é muito mais difícil, né? Vou dar uma dúvida com você. Você é descendente de orientais, né? De japonês, sim. De japonês, então. E a gente vê que, normalmente, é um esporte muito dominado pelos orientais. Tem algum segredo, ou seja, eles são mais focados, eles têm um treinamento diferente, específico. É algo que já vem há muito mais tempo. O porquê dos orientais, normalmente, chineses, japoneses e coreanos, por que eles dominam muito o esporte? Olha, no mundo, lógico, a China sempre foi, será a favorita nas nossas competições. Esse mito aqui, no Japão, foi uma surpresa muito boa. O Japão ter conquistado a medalha de ouro na competição de duplas mistas, né? E tira um pouco da hegemonia. Agora, de 33 medalhas de ouro disputadas em Olimpíadas, a China tem 28. Bom, para você ver o domínio deles, né? Essa foi a quinta que eles deixaram de ganhar. Mas na China é o primeiro esporte deles. Lá, os garotos de 5, 6, 7 anos já estão praticamente treinando em centros de treinamento de cada estado, sabe? E é o primeiro esporte. Então, para eles, os Jogos Olímpicos é mais do que uma Copa do Mundo de futebol nossa, sabe? O Japão também é muito forte. O Japão também tem muito incentivo, também. E é tudo isso, na base de incentivo, a Coreia, sabe? E muitos torneios que existem na Liga Mundial, vários jogadores, sabe? Eles vão com seus patrocinadores, com suas empresas também, sabe? Então, por isso que, mesmo ele não sendo da equipe principal, ele está sempre disputando, né? E assim ele tem chance de um dia entrar na seleção. Eu conheci vários atletas que foram lá pagando as suas passagens, né? Disputando e lá na frente, eles defendendo o uniforme do seu país, né? Então, é isso que acontece e por isso que é total mérito desses países que são realmente os maiores vencedores de Jogos Olímpicos. Deixa eu emendar uma outra pergunta, Helena, em cima disso que o Hugo acabou de falar, que é o seguinte, a gente vê muito, por exemplo, a equipe de Portugal tem umas duas ou três chinesas que fazem parte da equipe e são naturalizadas, são casadas com portugueses e são naturalizadas e, pelo casamento, disputam com Portugal. Enfim, justamente por eles terem tantos atletas, às vezes elas vão, acabam se naturalizando por outro país para poderem também participar de Olimpíadas, isso acontece muito? Acontece bastante, acontece bastante. Como você falou, várias equipes, vários países, aliás, tem esses estrangeiros, né? Defendendo, principalmente chineses, mas, assim, a gente não pode ficar reclamando só, né? A gente tem que treinar para poder vencê-los, né? E porque se eles saíram da China, é porque eles não são os melhores de lá. E não sendo os melhores, as chances existem, né? Tanto que, mas é complicado, viu, Dudu? Teve épocas que no campeonato europeu, de oito finalistas no feminino, eram sete chinesas. Então, sabe, alemã, holandesa, portuguesa, sabe? Eu vejo de um lado, assim, se essas atletas, ou atletas masculino ou feminino, jogam por esses países, mas ficam lá treinando, passando a sua experiência para os jogadores locais, isso é muito válido. Agora, se ele vai, por exemplo, disputar só disputa o campeonato pelo país, mas fica sempre fora, né? O que acontecia muito aqui na América Latina, né? Chinês da Argentina, chinês da Dominicana, sabe? Eles ficavam ali entre os top 40, 50. Aí o segundo jogador desses países era lá, 200, 300 do ranking, sabe? Então, não ajudavam no desenvolvimento do país, né? Do esporte do país, né? Então, tem esses dois lados aí. Agora, Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem acompanhado aí que as gerações mais novas estão começando a dominar os Jogos Olímpicos, né? A gente viu a Raíssa com 13 anos. E no tênis de mesa também tem uma atleta muito jovem, né? Como é que funciona a formação desses atletas? Porque ao mesmo tempo em que eu acho lindo ver essa juventude, tem o outro lado que é a experiência, porque é um esporte que exige um foco muito grande, né? Que exige uma dedicação muito grande. Como é que você vê a chegada dessa nova geração? O que a gente pode esperar dessa nova geração do tênis de mesa? E ao mesmo tempo, como é que a gente consegue enxergar esse balanço, esse equilíbrio, digamos assim, entre a juventude e a experiência? É sempre bom você mesclar, né? Essa juventude e essa experiência. Como você falou, nós temos uma equipe aqui bem assim... A Bruna com 21, a Caroline com 26 e a Jéssica com 31, né? Então, assim, são uma nova, uma média, uma mais experiente. Mas também nós temos uma atleta que é a Julia, que é a irmã da Bruna Takashi. Tem 16 anos, então ela veio aqui como reserva, né? Como a quarta jogadora, mas está aprendendo muito, né? Mesmo não podendo participar dos jogos, mas ela está aqui vendo os treinamentos, vendo os jogadores, principalmente da China, no Japão, como que elas treinam, sabe? E quando você vem aqui e vê esse pessoal treinando, se preparando para o jogo de uma Olimpíada, é muito diferente quando você vai no campeonato aberto na Europa, sabe? Ou mesmo no campeonato mundial. Isso como aprendizado é muito importante, né? E tem outras atletas lá no Brasil também, que são jovens, né? 16 a 17 anos, que também tem um futuro muito promissor, né? E por isso que eu falo, a gente, levando resultados bons daqui, essas meninas, esses jogos, vão ficando cada vez mais, também mais motivados ainda, né? Para seguirem lutando. E eu tenho certeza que em Paris, depois Estados Unidos, e lá na frente, o Brasil vai cada vez mais melhorando o seu nível. Hugo, você aí, diretamente de Tóquio, está muito legal acompanhar, porque nessa edição dos Jogos Olímpicos, nós temos a tecnologia, né? Temos os celulares, as redes sociais, então a gente está vendo vários fatos curiosos que os atletas trazem para a gente. Eu queria saber de você, Hugo mesmo, pessoal, o que chegou aí com essa delegação? Porque é muito legal também que a gente mostra aqui os vídeos, quando os atletas retornam à Vila Olímpica, com algum feito legal, com alguma medalha legal, com uma recepção calorosa de todas as modalidades. Queria que você trouxesse alguma impressão pessoal do Goiama mesmo, desses Jogos Olímpicos, que te chamou a atenção, algum fato curioso que tenha acontecido. Traz para a gente, para a gente ter esse gostinho também, de ter esse toque de Tóquio aqui no Isto É. Olha, Helena, uma coisa que eu fico muito assim, que foi necessário, e que é necessário mesmo, é claro, né? Essa bolha que estamos aqui na Vila, aqui nos Jogos Olímpicos. A gente pode sair daqui para fora da Vila Olímpica. Do ginásio também não podemos sair para fora, sabe? É uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado, né? Como você falou, quando a gente participava de outras edições, era aquela alegria, aquela festa, o refeitório mais cheio, sabe? Todo mundo se conversando mais, se abraçando, sabe? Isso realmente ficou muito afastado. Mas como eu falei, isso é necessário, com certeza, né? Então, assim, o clima ficou muito diferente. Não que seja um clima triste, né? Longe disso. A gente até quase ainda, na primeira semana ainda dos Jogos, né? Poucas medalhas ainda, no geral, eu digo. Mas é muito legal quando você vê as outras delegações indo para o refeitório, andando para lá e para cá, sabe? Ver aqueles caras de dois metros e tanto do basquete e do vôlei, aquelas ginastas de um metro e trinta, quarenta, sabe? Essa diferença. Aqueles caras portões, aquelas, outros, bem magrelos, sabe? Isso é muito legal de ver, né? De ver se... Essas diferenças, né? De cultura também, sabe? É muito legal mesmo, né? E o povo é bonito, no geral, é muito legal. E a clima é realmente muito legal. Como eu falei, infelizmente é assim. Por exemplo, a gente vai no refeitório, a gente come, tem uma divisória, né? Para cada centro ali, na frente e do lado, sabe? Então, mesmo a gente tentando entre a gente, da mesma modalidade, fica até difícil para escutar uma conversa, né? Mas, assim, como eu falei, tem que ser dessa maneira. A gente veio aqui para jogar, né? Isso é o de menos, né? Mas, olha, é muito legal você ver esse pessoal aí. Legal. Muito bacana. E é muito legal ver aí toda a sensação de um atleta que já tem tanta experiência em Jogos Olímpicos, né? E, de repente, esses são os jogos mais diferentes que a gente já imaginou. Mas, olha, Hugo, eu aqui, acho que em nome de todo mundo, quero te dar os parabéns aí pelo seu trabalho excelente à frente da Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. E a gente está aqui na torcida para que o Brasil ainda traga várias outras medalhas para a gente, né? Estamos com os dedos cruzados aqui. Tem o porquí vida ainda. Exato, exato. Temos ainda grandes esperanças. Quem que a gente deve ficar de olho, Hugo, nesses jogos agora? Nesse finalzinho agora de entrevista? Só para a gente ter uma noção do que a gente vai esperar. Olha, agora vão acontecer as finais do individual. Provavelmente serão dois chineses para variar nas finais, tanto no masculino quanto no feminino. Eu tenho um jogador muito forte chamado Malong. Ele foi campeão olímpico do Rio de Janeiro, sabe? E, para mim, ele foi um dos... Hoje, para mim, ele foi o melhor de toda a história. Ele ainda está aqui jogando, né? Então, acho que fica de olho, porque é difícil um jogador se manter nesse alto nível por muito tempo, assim, sabe? Na equipe, nós vamos nos enfrentar Hong Kong. No dia primeiro vai ser uma batalha muito dura, jogadoras muito fortes. No masculino, eles vão enfrentar a Sérvia, com boa chance de vencer e lutar por mais uma semifinal. Então, o que a gente mais espera é realmente a torcida de todos vocês, porque, mesmo estando longe, do outro lado do planeta, para vocês, a gente sente esse calor humano, essa torcida aí, sabe? E eu, particularmente, fico muito feliz, sabe? Com essas palavras que vocês falam, né? Por tudo que eu pude fazer pelo nosso país, né? E feliz de ver a Camila, né? Jogando também o tênis de mesa aí, sabe? E a gente pergunta, né? De cada dez brasileiros, nove, pelo menos, brincaram de pingue-pongue, sabe? Então, é isso, né? Então, a gente tem que fazer esse esporte crescer cada vez mais e essa ajuda de vocês é muito importante. Obrigado mesmo. Imagina, obrigada a você por aceitar o nosso convite, por vir com essa entrevista tão agradável, tão gostosa, falando de todos os âmbitos, né? Não só da parte técnica, mas também trazendo essa parte comportamental. E estamos aqui, não se preocupe, de falta de torcida, vocês não vão sofrer, porque estamos torcendo muito aí, para o masculino e para o feminino. Ah, isso eu sei, o Brasil sempre torceu demais, né? Também criticou, mas essas críticas também ajudam a gente, né? Porque não é só mar de rosas, né? Com as críticas a gente tem que aprender e isso que a gente está fazendo assim também. Tem uma coisa que eu falo sempre, né, Helena? A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Então, aqui é a minha oitava Olimpíada, estou aprendendo muita coisa aqui, sabe? Então, é isso. Sempre com essa cabeça para fazer sempre o melhor na frente. Hugo, saiba de uma coisa, independente de vir ou não vir medalhas, qualquer coisa do gênero, a gente tem muito orgulho de vocês por todas as barreiras que vocês superaram com esse esporte, que a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da falta de apoio, mas a gente está aqui de verdade super na torcida para que dê tudo certo, porque quanto mais os esportes forem valorizados no país, melhores são os nossos resultados e é o que eu falo, né? É uma sequência, é uma onda e a gente precisa surfar nessa onda e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, foi um prazer falar com você. Obrigado, Camila, obrigado, Helena. Obrigado, Dudu, o prazer foi todo meu e, olha lá, hein, torcida para nós aí ainda, tem muita coisa para rolar ainda. Valeu, beijão, hein? Com certeza. Obrigada, olha só. Obrigada, Longo, estamos na vibração aqui. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Nossa primeira conexão aí com o Tóquio, né, Helena? Que honra a gente ser aí um ídolo com o Hugo Yama falando com a gente, né? Com certeza, né? Ele que teve que passar por obstáculos pessoais e foi lá e fez um feito histórico, abriu esse caminho, a gente vê agora o Hugo Caldeirano também, igualando a marca dele e, nessa edição, dois representantes do Brasil, né? O Gustavo e o Hugo nas oitavas, o Hugo chegando até as quartas, que a gente torceu, né, durante a nossa edição de amanhã. Aí o jogo foi sofrido. Com todas as forças, né? Mas estamos muito orgulhosos de tudo que foi feito pelos brasileiros e que segue esse caminho, esse trabalho, com certeza, com muita torcida por parte de todos nós. Com toda certeza. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai para o handball. Porque o handball de quadra feminino está na fase de grupos, indo para a terceira rodada, que tem jogo hoje às 11 horas da noite. As nossas meninas seguem em busca daquela tão sonhada medalha olímpica. Depois, a gente já teve um empate e uma vitória. Agora a gente vai enfrentar a Espanha na terceira rodada. Vai lembrar que a gente derrotou a Hungria agora, né? No último jogo, 33 a 27. E a gente teve um empate, um grande empate na estreia, 24 a 24. O que a gente pode esperar dessa terceira rodada contra a Espanha, Dudu? Um jogo difícil. A Espanha é muito boa no handball, tanto no masculino como no feminino. Vale lembrar que no masculino o masculino venceu a seleção brasileira na manhã desta quarta-feira. Então, a gente sabe do potencial que tem. Os países europeus estão muito fortes no handball. E a Espanha é uma força no handball, tanto no masculino como no feminino. Então, acho que as meninas vão ter algumas dificuldades. Algumas jogadoras do Brasil, o Brasil tem alguns jogadores passando pelo handball feminino que conhecem bem o que é jogar lá. Então, acho que o Brasil vai ter aí essa possibilidade de conseguir um bom resultado. Como já vem de dois resultados maravilhosos, que foi o empate com o Comitê Olímpico da Rússia e a vitória sobre a Hungria, acho que a motivação, não precisa ter mais motivação. A motivação agora é continuar trilhando, manter aí a cabeça no lugar, a concentração que essas meninas daí... E eu volto sempre a repetir, o Brasil foi campeão mundial em 2013. Então, essas meninas têm muito potencial. O handball feminino tem muito potencial pela frente. Algumas jogadoras que são consideradas top. Então, acho que o Brasil tem boas possibilidades de conseguir, pelo menos, chegar próximo ali da Espanha e, quem sabe, conseguir um bom resultado. Nada é impossível na história. Para mim, no esporte, nada nunca é impossível. Eu já falei isso aqui em algum programa, que eu já não me lembro qual foi, quando eu vi, em 1978, no Mundial de Basquete Masculino, as Ilhas Virgens derrotarem a seleção brasileira de basquete, que tinha Hélio Rubens, Oscar, entre outros, Marcel, entre outros, tudo na vida, tudo no esporte, para mim, é possível. Então, é só ter a concentração que o Brasil consegue um bom resultado diante da Espanha. Seguimos a torcida, né, Helena? Faltou a frase final do Dudu. Eu sou um otimista, não é isso, Dudu? É isso que eu estou sempre um otimista por natureza. Isso aí é tranquilo. Essa é a frase do Antônio Carlos Duarte, do nosso Dudu. E também estamos muito otimistas com o Judô. Fala a verdade, Dudu. Chegou o momento da gente ver a estreia da Mayra. Antes disso, tem o Rafael Busacarini. 11h35 da noite, então, na noite de hoje, nós teremos o Rafael enfrentando o Toma Nikforov na primeira rodada, na categoria até 100 quilos. E daí, na madrugada, de quinta-feira, no comecinho da quinta-feira, aos 40 minutos do dia, meia-noite e 40, nós teremos, então, a Mayra, a única atleta brasileira a conquistar duas medalhas olímpicas em modalidades individuais. Ela conquistou duas medalhas de bronze e ela inicia, então, a sua trajetória em busca de mais uma medalha nos Jogos Olímpicos. O que a gente pode esperar, Dudu Poliana, otimista? Não, eu já não vou dizer que tem medalha, mas com a Mayra, talvez seja a maior esperança do Judô. Era a judoca, talvez, que tinha a possibilidade maior na modalidade de conquistar uma medalha para o Judô. Então, as esperanças são muito grandes na Mayra. O Rafael já teve a possibilidade de disputar outros Jogos Olímpicos, não vai ser uma estreia para ele, portanto, ele já vai estar, já tirou aquela questão da estreia dos Jogos Olímpicos. Eu acho que tem dúvida, o Rafael tem boas possibilidades de seguir bem em frente, quem sabe até chegar a uma disputa de uma medalha, mas a Mayra é, sem sombra de dúvida, a gente já vem falando isso há muito tempo, desde que começamos aqui o programa, que sempre que a esperança vai dar a Mayra e é nela que a gente vai apostar. Ela é muito experiente, é muito bem conceituada, é uma das líderes, uma das primeiras do ranking na sua categoria, portanto, eu acho que a Mayra pode trazer mais uma medalha. Eu lembro que, em 2016, eu fiz a... acompanhei a Mayra, ela chegou na disputa, que ela não conseguiu ir para a disputa da medalha de ouro, mas ela esteve muito próxima disso, ela chegou a ficar até um pouco, evidentemente, triste, estava triste, mas depois ela entrou muito focada na medalha de bronze, e acabou conquistando a medalha de bronze, e ela falava, eu acho que a gente tem que ter a pé, que sempre a gente vai chegar em uma disputa de uma medalha, não é para qualquer um, a gente cansa de falar isso, são os melhores do mundo que estão ali. Então, acho que, independentemente da cor da medalha, você tem que sempre ficar alegre, e ela, apesar de ter ficado triste por não chegar à final, mas depois ela demonstrava toda a sua alegria por ter conquistado o bronze. Então, é assim que tem que ser o atleta, focar, e eu acho que ela já está muito bem preparada para essa disputa de uma medalha, que a gente sabe chegar até a disputa do ouro. Agora, gente, eu acho que quem é nesse nível otimista que a gente é também, é o Ítalo, porque vocês viram a frase dele, que ele falou desde o começo que ele estava mentalizando, é diz a mãe que o ouro vem. Então, a gente está dizendo a mãe aqui até cansar para ver se vem mais alguns ouro, né? Eu acredito muito nisso, joga para o universo, joga mesmo, ou fala, verbaliza, que volta. Exatamente. Então, diz a mãe que o ouro vem, vamos lá, tem que buscar de mais algumas medalhas de ouro. E tem uma modalidade que é muito desconhecida, a gente fala de algumas modalidades que o brasileiro não conhece tanto, mas essa daqui, ela tem lá as suas peculiaridades, que é o BMX, ciclismo BMX. Então, o que a gente fez? A gente não quer te deixar desinformado, a gente não quer que você chegue lá naquela conversa na roda de amigos e só consiga falar sobre futebol, sobre o vôlei, sobre os medalhistas, não. A gente quer que você fale sobre tudo. Então, a Maria Clara Vergueiro, a nossa queridíssima Marie, prepara um vídeo explicando um pouquinho do que é essa modalidade. Dá só uma olhada. O BMX Freestyle fará sua estreia em Jogos Olímpicos na modalidade parque depois de duas participações na Racing, nos Jogos de Pequim e do Rio. Essa é a faceta mais performática do ciclismo, com muitas manobras aéreas e muita técnica de pilotagem. Praticada em pistas semelhantes às do skate, as disputas vão acontecer no Ariake Urban Sports Park nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Serão 18 atletas, 9 na categoria masculina e 9 na feminina, 6 deles classificados a partir do ranking mundial, 2 atletas do país número 1 no ranking e 1 de cada nação que ocupa as posições 2, 3, 4 e 5. Os pontos foram contados em eventos de qualificação a partir do dia 1º de novembro de 2018 e até o dia 3 de março de 2020. A Copa do Mundo em 2021, dois meses antes dos Jogos, também valeu como classificatória e garantiu as duas vagas do Brasil. O país terá Priscila Estevô nas disputas femininas e Renato Rezende nas masculinas. Os dois pilotos têm experiência em outras edições dos Jogos, na modalidade Racing. Priscila participou da edição do Rio e Renato, que é considerado um dos maiores nomes do BMX brasileiro, também passou por Londres. Eu sou a Maria Clara Vergueiro e vou estar com você até o final das Olimpíadas. Vem com a gente! É isso aí, muitíssimo obrigada, Marie, por esse overview aí da categoria. O que a gente sabe? Que o Renato Rezende está em busca de superar as quartas de final. Essa terceira Olimpíada dele, que é de Poços de Caldas, Minas Gerais, ele já esteve lá em Londres e no Rio 2016. Dudu, conta para a gente, o que a gente pode esperar dessa competição hoje? Uma competição onde as pessoas têm pouquíssimas informações. Foi muito bom a Marie trazer esse tipo de informação, que as pessoas, às vezes, não conhecem. Enfim, o brasileiro costuma ser muito surpreso. Às vezes, quando você menos espera, aparece ali alguém que acaba... E o Cláudio, eu me lembro que fiz uma entrevista com o Cláudio, na empresa que eu trabalhei antes, em 2016, e ele era muito bem concentrado. Ele sempre foi um atleta que tinha possibilidade de chegar bem no BMX. Então, eu tenho a impressão que ele, pela experiência dele de já ter participado também de outros jogos, eu acho também que pode ser uma boa. Eu acho que o Cláudio pode chegar bem na competição, chegar numa boa disputa. Eu lembro que ele teve um problema antes do Rio, em 2016, ele teve uma lesão grave e quase o impediu de participar naquela época da competição. Não me lembro se foi uma fratura ou se foi uma lesão muscular, mas ele ficou quase fora da Rio 2016, ele conseguiu a recuperação, e ali ele não conseguiu chegar no melhor. Não estava no melhor da forma física quando chegaram os jogos. Mas agora, tendo tido tempo para trabalhar durante cinco anos, desde o último Círculo Olímpico, até agora, eu acho que o Cláudio, que foi muito bem visto no meio, pode aparecer com uma grande surpresa. Vamos torcer para isso. Olha, a gente está na expectativa mesmo. Só passar o horário para quem quiser acompanhar. Quartas de final, às 10 horas da noite, no masculino, teremos o Renato Rezende. E quartas de final, às 10h21, para ser bem precisa, como a Helena gosta, Priscila Estevão, na Corrida Feminina. Só, eu queria falar... Renato, falei Cláudio, me perdoem. É o Renato, e não Cláudio, porque é o Renato Rezende, exatamente. Não sei por que estava com o Cláudio na cabeça. Deve ser que o Goiama falou do Cláudio. É muito nome. Não, não, é do Cláudio Cano. Não me lembrei do Cláudio Cano. Talvez tenha feito essa confusão. Então, é o Renato Rezende. Exatamente o Renato, que é o grande fera do BMX. Eu aproveito que o Dudu está falando sobre isso. Já peço desculpa de tudo que a gente já falou, de dado errado, de número, de alguma coisa. Porque, gente, nós estamos realmente aqui 24 horas de olho na notícia. Então, se escapa alguma coisa em outra, já pedimos desculpa. Mas a nossa intenção... E é muito atleta. É muito atleta, muita modalidade. Então, sempre tem alguma coisa assim. Então, não tem problema nenhum. Com certeza vocês entendem também. Já peço desculpas aqui por qualquer coisa que eu falei. Ou vou falar ainda. Porque, realmente, é muita informação aqui para essa cachola. Exatamente. Então, bora lá. Vamos falar de rugby. Que hoje nós tivemos também um convidado muito especial na nossa edição da manhã. Se você não acompanhou, é só dar uma olhadinha, então, no programa Isto é, em Tóquio, no YouTube ou no Facebook, no dia 28 do 7, 28 de julho. Hugo, hoje. Nós recebemos o Moisés Hugo, craque na modalidade, que também falou muito sobre como está a equipe brasileira, a feminina, as Iaras, como é que elas vêm para a competição. Falou sobre os principais pontos da própria equipe e as principais pedreiras, no caso, o grupo do Brasil como um todo. Porque hoje vai ter estreia, então, às nove e meia da noite, pela primeira rodada da fase de grupos diante do Canadá, que, segundo o Moisés Duque, né, Dudu, já falou que não vai ser fácil para o Brasil e depois vai ter a França ainda. Deixa eu passar certinho aqui o horário. Porque ele até falou sobre isso, né? Nós temos o costume de acompanhar as modalidades coletivas e que, normalmente, tem um descanso, tem uma recuperação física antes do outro confronto. E aqui, não. Vocês vão ver, então, que no final da noite já tem o Canadá e, logo em seguida, às cinco da manhã, as meninas vão enfrentar a França, que é outra equipe casca-grossa. Dudu? Exatamente. A França tem uma tradição muito grande no rugby, na Europa, e não só em títulos mundiais, campeonatos mundiais, enfim. Então, a gente sabe como é um esporte muito praticado. O rugby, por exemplo, esse é o rugby de sete das Olimpíadas. O rugby de 15, por exemplo, ele é muito praticado na Europa. Os países europeus, o Reino Unido, Inglaterra, a França, enfim, a própria Espanha, são países que estão sempre... São forças, né? O Moisés lembrou, aqui na América do Sul, no feminino, nós temos o melhor. No feminino, o Brasil domina. Só que no masculino, por exemplo, a Argentina está bem à frente ainda. A Argentina é muito mais forte no masculino do que o Brasil. Então, vamos ver se as meninas... O período curto de descanso entre um jogo e outro, vamos ver se isso não terá algum tipo de problema, né? Porque você enfrentar o Canadá e logo em seguida a França, realmente são duas pedreiras. Se pelo menos você conseguir um resultado positivo com uma das duas, já seria ótimo, né? Acho eu. Mas, por elas já terem também tido a experiência do Rio de 2016, isso aí pode ser interessante para que o Brasil tenha um bom resultado, pelo menos um bom resultado nesses dois confrontos. Com certeza. E a gente até comentou... Diga. Eu ia falar com o Moisés, ele inclusive falou que as meninas estão em busca de alcançar a semifinal, de chegar até a semifinal. E, para isso, vão precisar vencer uma equipe aqui na fase de grupos. Aí, já já eu passo de novo os horários. Só queria ouvir a Cami. O que você tem a dizer, Cami? Não, na verdade, eu só relembrando de novo também... De novo, não. Relembrando de novo é boa. Só relembrando a entrevista hoje do Duque, foi muito legal ele explicando um pouquinho, para você que não entende tanto de rugby. É muito legal ouvi-lo um pouquinho, porque aí você começa a entender, por exemplo. Então, o Brasil tem três jogos, são duas pedreiras, Canadá e França, mas, de repente, depois a gente encara a Fiji, que, na teoria, seria um adversário mais fraco. E aí ele explicou também sobre a diferença dos horários, que a gente está acostumado a esportes coletivos terem um baita de um intervalo entre um e outro. Aí a gente achou que o intervalo era curto e ele explicou que não é tão curto assim, não, que é tranquilo. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu, vai lá. E ele falou que, para garantir uma vaga nas semifinais, a gente precisa de, pelo menos, uma vitória. Fiji é a maior esperança de vitória, mas a gente está aqui, com os dedos cruzados Então, bora lá. Nove e meia da noite, é a estreia do Brasil, rugby de sete, diante do Canadá. E depois, às cinco da manhã, já na quinta-feira, no início da manhã, tem a França pelo caminho. Dá uma olhada no programa, que está muito legal. O Moisés Duc explica certinho como é que é essa pedreira que o Brasil vai enfrentar, mas tem esperança, sim. Ou se tem. A gente está... Para a gente, sempre tem esperança, né? Diz a mãe que o ouro vem. Adoramos, Ítalo. E adoramos que a gente tenha aqui um super entusiasta, do otimismo, que é o Dudu, eu também, a Helena também. Então, vamos que vamos que vai dar tudo certo. Aliás, amanhã, às sete e quarenta da manhã, teremos vôlei de quadra feminino. Tivemos duas vitórias nas duas primeiras rodadas, e agora as meninas enfrentam um grande desafio contra o Japão, as donas de casa. O que a gente pode esperar desse confronto, Dudu? É, o Brasil vende uma vitória que foi apertada contra a República Dominicana. Ninguém esperava. Aliás, muita gente chamou a atenção, da República Dominicana no primeiro jogo, embora tenha perdido para a Sérvia, que é atualmente a primeira do ranking, mas o 3x0 não seria muito normal, porque muitas jogadoras da República Dominicana hoje já jogam em grandes ligas, inclusive na própria liga, na Superliga, aqui no Brasil. é uma equipe muito que está disputando sempre a Liga das Nações, quer dizer, a parte feminina, que não sei agora, não sei se o nome mudou também, porque mudaram tantos nomes, não sei se é a Liga das Nações das Mulheres também, no circuito mundial, do feminino, os campeonatos mundiais, a República Dominicana sempre participando dos Jogos Olímpicos, enfim, então a gente viu a dificuldade, e hoje a dificuldade será muito grande, por quê? Porque a gente conhece bem a Japão, donas da casa, sempre quando você enfrenta a dona da casa, em qualquer esporte que for, elas estão motivadas, embora não tenha a torcida, o barulho da torcida, mas independentemente disso, elas vão querer mostrar o jogo dentro de casa e a gente conhece que o Japão tem sempre um bom jogo de vôlei, embora hoje, na minha opinião, não sei os mais entendidos evidentemente, mas na minha opinião eu acho que a China hoje está no patamar superior ao Japão, o Japão já esteve no patamar superior ao China e hoje, para mim, o Japão, a China está no patamar superior, mas independentemente disso, são as orientais, são sempre difíceis, no Brasil já teve um adversário oriental nessas Olimpíadas que foi a Coreia do Sul, até começou bem no primeiro sete, depois no segundo deu uma relaxadinha, mas voltou a tomar as rédeas do jogo e depois acabou vencendo por 3 a 0, mas é sempre, todo o cuidado é pouco quando se enfrenta uma equipe oriental e principalmente o Japão. Aliás, veja bem, o vôlei está querendo brincar com o nosso coraçãozinho, porque não tem uma partida tranquila, a gente está sofrendo por aqui, enfim, a gente está esperando para ver o que tem e além do vôlei de fábrica, tem vôlei de praia agora, amanhã, tem duplas femininas na fase de grupos na terceira rodada, elas perderam na segunda rodada, a Agatha e a Duda, mas tinham vencido bem na primeira, tanto que eu lembro vocês que no comecinho do vôlei de praia a gente estava invicto, primeira rodada, passamos tranquilamente, aí de repente vieram alguns percalços e agora a Agatha e a Duda vão enfrentar as canadenses Bansley e Brandy, ou seja, teremos que ficar de olho para não ter nenhum tropeço a mais e no masculino, o Alisson e o Álvaro Filho vão encarar dois holandeses, o Brouwer e o Melzen. O que vamos esperar desse jogo, Dudu? Desses dois jogos, na verdade, né? Esse jogo do Alisson acho que vai ser bem complicado, porque os holandeses venceram os americanos na primeira rodada e depois, posteriormente, os americanos venceram os brasileiros. Então, os holandeses é uma dupla muito bem conceituada aí no meio. Então, eu acho que o Alisson e o Álvaro vão ter que entrar realmente com muita determinação, porque é uma dupla difícil, um deles é bem alto, um dos jogadores holandeses é bem alto, porque agora não sei qual dos dois é, mas tem um jogador bem alto. Enfim, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mas, enfim, eles se conhecem e precisam vencer, para não ficar naquela dependência de ver os outros resultados, porque o vôlei de praia só não classifica para a próxima fase se você der muito mole, muito açopo ao azar. E, pelo lado da Ágata, eu acho que a Ágata e a Duda vão conseguir se recuperar do mau resultado que tiveram na rodada anterior. Venceram bem no primeiro jogo, no segundo jogo não estiveram tão bem, tão concentradas, porque era uma dupla complicada também, era uma dupla difícil, mas elas agora vão entrar, acho que entram mais concentradas, atual dupla líder do ranking, então acho que a gente só pode esperar que as brasileiras consigam a recuperação para conseguir essa classificação para a etapa seguinte. Tomara, Dudu, estamos aqui na torcida pelo vôlei, que hoje também teve um tropeço no vôlei de quadra, os meninos perderam, mas enfim, isso aí é assunto para outra hora, vamos projetar agora a vela, que você falou também, que vai trazer medalhas no plural para o Brasil. Então vamos aqui começar a programação, ela se inicia à meia-noite e cinco de quinta-feira, vai começar com a Gabriela Nicolino e com o Samuel Albrecht, que disputam quarta, quinta e sexta regatas na vela mista e vai ter também, ele foi chamado de vovô pelo Antônio Carlos Duarte, quem olhar, quem acessar o nosso YouTube, quem acessar o nosso Facebook, vai ver, mas você sabe que o multicampeão Robert Scheid sempre é chance de medalha, ele vai disputar agora a sétima e oitava regatas também nessa prova a bela, vai começar desde meia-noite e cinco, também o horário que inicia a sétima e oitava regatas do Robert Scheid. Ele que está na terceira colocação, o Robert Scheid, na última madrugada, na última noite de madrugada, nós não tivemos regata dele, então, ele deu ali aquele tempinho de descanso, deu para dar aquela descansadinha e agora é voltar com o gás todo, ele estava lá embaixo, ele começou ao final do primeiro dia, se não me engano, ele tinha terminado na oitava colocação, aí depois, no segundo dia, ele já deu aquela boa subida, já está na terceira posição de medalha, enfim, agora vamos, e existe o respeito, os concorrentes dele têm o respeito, estão vendo ali, caramba, esse cara aqui já foi medalhista de ouro, medalhista ali, então, é um cara, existe um respeito muito grande, ele é muito bem concentrado no meio da vela, principalmente nessa classe, que é uma classe que ele esteve nela, depois saiu e depois retornou ao Leise, portanto, acho que o Robert Scheid, do Robert Scheid, a gente espera sempre tudo, ele ficou um pouco triste e eu lembro quando ele não conseguiu a medalha no Rio, ele chegou a dar uma declaração mostrando toda a sua tristeza, porque ele achava que poderia ter conseguido melhor, um melhor resultado, então, quem sabe, não veio no Rio de Janeiro, mas virá agora em torno, e é isso que a gente está acreditando que o Robert Scheid possa ser aí um medalhista novamente na vela. Tomara, doutor, tomara, então vai acabar, só passando aqui os horários, vocês vão ver, desde a meia-noite e cinco, então tem os brasileiros já nas regatas, e aí termina, a última vai ser a vela 470 masculino, às três e cinco da manhã, Henrique Haddad e Bruno Bentley disputam, então, a terceira e quarta regatas. Eu até tinha cometido um erro de português, a gente fica pensando nisso, viu? Iniciam a sétima e oitava regata, que eu tinha falado com a concordância errada agora há pouco, eu fico martelando isso, enfim, é um toque, né, Dudu? Só para as pessoas, na NACRA 17, o Samuel e a Gabriela finalizaram regatas na última madrugada em décimo primeiro, após as três regatas, já o Henrique e o Bruno Bentley finalizaram no décimo lugar, então, não é nada muito longe, estão ali na briga, na boa, se você, depende muito do vento, se você consegue ali duas regatas onde você sobe ali algumas posições, você já vai lá para cima na pontuação e depois no final tem o descarte, existem o descarte das piores colocações, aí fica mais fácil, se você conseguir nas regatas seguintes ter uma posição de subida, você já descarta as piores notas, ou as piores posições, então aí já melhora. Exatamente, agora a gente vai falar um pouquinho do boxe, porque na verdade a gente está acompanhando aí o Keno Machado que ele avançou para as quartas de final na categoria meio pesado e a gente tem aí mais brasileiro mostrando o seu talento essa madrugada, na verdade madrugada não é de manhãzinha, cinco horas da manhã, é quase madrugada, na verdade, né? E olha, a gente vai estar acordando para a gente é bem o Hebert Souza, o Hebert Conceição, ele foi medalha de bronze no Mundial e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, então ele é um dos três boxeadores, baiano aliás, que é uma grande esperança para o Brasil e a gente está ansioso por a estreia, o que a gente pode esperar, Dudu? É, a gente lembra da entrevista que o Esquiva Falcão nos deu ontem, não é? Foi ontem que ele deu os amigos? É, então calma, ontem, ontem de madrugada. Foi na terça-feira, exatamente, foi terça-feira, vulgo ontem, então ele falou bem dele, do Hebert, não é? Então vamos ver se o Brasil pode ter o quê, não foi talvez uma surpresa para muitos, não é? Ele ter conseguido avançar legal nos Jogos Olímpicos, vamos torcer para o Hebert que também tem essa mesma sorte e competência, evidentemente, acima de tudo competência, porque ele é um atleta que tem boas participações mundiais e pan-americano, como você se referiu aí os resultados dele, tanto vamos acreditar que ele possa também chegar bem à frente aí nesses Jogos e de mansinho, igual como foi o Robson Conceição, de mansinho pelas beiradinhas de quando o pessoal foi ver, ele já estava lá comemorando o outro. Exatamente. E também a gente precisa lembrar que vai ter aqui a disputa feminina, né? E a gente vai ter aqui às 7h24 da manhã, Graziele de Jesus contra uma japonesa também dona da casa. Gente, eu sei que não tem torcida, eu sei que não tem, mas só o fato de disputar os Jogos Olímpicos em casa, eu acho que é uma motivação extra muito além, né? A gente viu nos Jogos Olímpicos do Rio o tanto que os nossos atletas brasileiros se empenharam ainda mais e até a gente conseguiu aí muitas medalhas, até mais do que era esperado. Quando a gente disputa uma... Agora eu fico com receio porque quando a gente vê uma japonesa ou um japonês ou a seleção do Japão já bate aquele droga, sabe? Talvez eu preferia até uma Argentina do que o Japão nesse momento, né, Dudu? É, mas é exatamente isso. E a motivação também do próprio atleta, né, que está em casa, enfim, é esse tempo mais difícil. O Japão não tem, assim, uma grande tradição no boxe, né? Não tem uma tradição muito grande. Então, para não terem uma tradição no boxe, vamos acreditar que a não tradição do Japão, que até fiz uma rima sem querer, possa trazer aí o resultado que o Brasil, para a menina do Brasil consiga aí passar por ela. Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Tomara, Dudu. Tomara e espero também nessa sua estratégia de mantinho pelas beiradas. Pelas beiradinhas. A gente também consiga mais uma medalha na natação, depois a do Fernando Schaeffer. Agora, a disputa, vai ter brasileiro na água às 7h50 da manhã de quinta-feira, horário de Brasília. Matheus Gonchi disputa as classificatórias dos 100 metros, borboleta, e vai ter também o revezamento 4x100 medley misto, às 8h28, no revezamento misto. Tem o Guilherme Bassetto, Felipe Lima, Giovanna Diamante e a Larissa Oliveira, que tentam avançar para as fases finais. O que a gente pode esperar ainda do Brasil na natação? Duarte? Olha, eu estou desconfiado que a gente não vai avançar muito mais do que a gente já foi, não. Tomara que eu esteja errado na natação, mas eu acho que a gente não vai conseguir, porque a grande esperança, na minha opinião, e depois dos belos resultados que teve, era o Leonardo de Deus, a gente conseguiu chegar a uma medalha, mas, infelizmente, não deu. Enfim, os revezamentos também, tanto 4x100 quanto 4x200 no masculino, também era uma possibilidade, as duas chegaram à final e também não saíram, não foram além do oitavo lugar. Então, eu acho que agora vai ser mais difícil. Sinceramente, o que vier para mim agora e se pintar a medalha vai ser uma surpresa. Então, tomara que eu esteja enganado e que venha aí, que seja uma surpresa. Mas a gente também não pode ficar dizendo aqui, ah, vai ter medalha porque esse é bom, esse é ruim, não. Eu acho que vai ser mais difícil, mas a gente sempre tem que acreditar que possa vir alguma coisa legal aí. Mas, na minha opinião, quem poderia, infelizmente, não conseguir os melhores resultados. Exatamente. Mas a gente segue acreditando, a gente segue torcendo. O fato de a gente, de repente, não achar que chega não significa que a gente não vai torcer. Estaremos todos lá de dedos cruzados torcendo muito pelos nossos brasileiros, mas a gente precisa se realizar em alguns momentos, né, Dudu? É importante isso também. Aliás, por falar em realismo, a gente vai ter canoagens lá no feminino hoje às duas horas da manhã. Ou seja, quem quiser assistir vai ter que dar aquela bela madrugada porque a Nassati vai disputar as semifinais na categoria C1, que é a categoria de canoas. A gente viu na última madrugada que ela não classificou na categoria K1. caiaque mais conseguiu a vaga dela na semifinal da C1. Então, assim, é um esporte que acontece também com pouco intervalo, né? Então, quem está acompanhando está conseguindo ver agora nesses últimos dias e já está no embalo aí pela Nassati, lá, né, Dudu? É, pouco intervalo e pouco descanso também para o atleta, né? Porque são provas, a prova dela é uma prova que requer muita, alguma força, né? Enfim, e ela acabou numa ótima posição, foi em quarto lugar, tanto bem próximo ali de uma possibilidade de medalha de bronze, né? Então, eu acho que ela estava muito, a gente viu depois da entrevista dela, ela estava muito contente pelo desempenho, não poderia ser diferente. Então, eu acho que daí, por exemplo, que talvez alguém não apostasse tanto nem na canoagem, todo mundo só olha muito para o Isaquias, talvez venha uma outra, uma outra pessoa que, embora a Ana seja muito bem colocada dentro da canoagem, né? bem falada, bem vista dentro da canoagem, mas ninguém falava muito, né? Principalmente aqueles especialistas que acompanham. Então, ela pode ser aí a tal surpresa que a gente tanto gosta de falar e pode ser ela uma boa surpresa para a gente. Ah, já tivemos a grata surpresa nos Jogos Olímpicos de 2016 com o Isaquias. Vamos lá, força para a Ana também, é muito legal de acompanhar a canoagem. Aqui nós destacamos os principais eventos envolvendo os brasileiros, mas tem muito mais coisas rolando. Tudo isso está no nosso site, está na nossa home para você poder conferir o detalhe que você quiser, o horário que você quiser. Enfim, istoé.com.br, vá lá e faça a sua própria programação. Exatamente. Bom, gente, infelizmente a gente acaba por aqui. Eu quero aproveitar para agradecer o Dudu pela participação dele. Super obrigada, Dudu. Tchau, vamos ficar aí essa madrugada, noite, madrugada aí e o iniciozinho da manhã torcendo aí pelo Brasil, pelos nossos atletas, quem sabe aí com coisas boas e a gente amanhã iniciando o programa das nove da manhã falando de conquistas, né? Vamos torcer. Tchau para vocês e até amanhã. Eu vou seguir o conselho da Helena no Instagram, colar aqui umas fitas crepes para conseguir ficar com o olho bem aberto essa madrugada. Tem que ser, tem que ser, não tem jeito. A Tom e Jerry, é isso. A gente aprendendo com os desenhos animados como é que a gente faz a nossa própria tática para conseguir se manter acordada, acordada durante a programação. E vocês, se quiserem rever, a gente traz todas as informações na edição manhã de tudo que rolou à noite, madrugada, início de manhã e sempre na edição da tarde a gente passa a programação, a nossa agenda envolvendo os brasileiros e em todas as edições nós temos entrevistas muito legais com atletas que participaram dos Jogos Olímpicos ou que tem qualquer relação com as modalidades com a delegação brasileira. Então tudo isso você pode conferir no nosso YouTube e no nosso Facebook, fica disponível por lá. Então é só maratonar o nosso Isso É em Tóquio. Exatamente. Eu recomendo que você super maratone mesmo porque além dessa entrevista que a gente teve hoje com o Goiama, todos os programas tem tanta gente legal vindo aqui, tem tanto conhecimento sendo compartilhado que eu se fosse você não ia querer perder. Então não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, acesse o nosso site que todas as informações dos Jogos Olímpicos estão por ali. Gente, nos encontramos amanhã de manhã, nove horas da manhã e estaremos de volta. Beijo e até amanhã. Beijo e até lá, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.